Alô gente amiga, tudo bem numa boa? Essa tradução do Phil Collins, Hold on my heart, é ele falando com seu próprio coração, e se nós pudéssemos falar com nosso próprio coração, diríamos pra ele, olha, olha as tuas emoções, segura um pouquinho a tua onda, senão quem vai pagar o pato sou eu, não dá vontade da gente falar pro coração assim? Mas o coração, segundo a Bíblia Sagrada, ele é enganoso, às vezes nos coloca numa situação complicadíssima, então entrega teus sentimentos e teus pensamentos a Deus, aí sim, ele é que vai tomar conta do teu coração, aí tu não vai errar uma tacada, você já vai na boa, porque Jesus vai preparar o teu coração pra aquela pessoa guardadinha pra você, aí você não vai ouvir mais o teu coração, e o teu pensamento, você vai ouvir o que Deus vai falar dentro de você, eu tenho certeza que vai dar certo, entregue teus pensamentos e teus sentimentos a Deus, ele sabe o que faz, ele fez comigo, e acha que não vai fazer com você? Vamos a essa maravilhosa tradução, Phil Collins com Hold on my heart. Apresentação, Robson Gomes. Espere meu coração, Apenas segure-se com aquele sentimento, Nós dois sabemos que estivemos aqui antes, Ambos sabemos o que pode acontecer, Espere meu coração, Porque eu estou olhando por sobre os seus ombros, Por favor, não vá tão depressa desta vez, Não me mostre como você se sente, Espere meu coração, Jogue-me com uma corda salva-vidas, Eu guardarei um lugar para você, Em algum lugar, no fundo, dentro de mim, Então segure o meu coração, Por favor, diga-lhe para ter paciência, Porque nunca houve um tempo, De eu querer alguma coisa a mais, E se eu ainda puder lembrar deste sentimento, Eu sei que há uma chance, E eu estarei lá, Sim, eu estarei lá, Sim, eu estarei lá, Estarei lá por você, Sempre que você quiser que, Que eu esteja, Sempre que você chamar, Eu estarei lá, Eu estarei, Estarei lá, Eu estarei lá, Espere meu coração, Não deixe, Ela te ver chorar, Não importa onde eu vá, Ela, Ela sempre estará comigo, Espere meu coração, Apenas segure-se, Segure esse sentimento, Nós dois sabemos, Que estivemos aqui antes, Ambos sabemos, O que pode acontecer, Então espere meu coração, Apenas espere meu coração, Apenas espere meu coração, Por isso, espere meu coração, Não, 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 não.